Na mira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus, farmácia provida, Mercado Queiroz, Manuel Lanches. Atenção, Duração, acabou seus problemas, precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour, está aqui a solução. Nós somos o Batalhão da Polícia Militar e nós estamos aqui hoje para mostrar para você o resumo do que aconteceu ontem aí na Operação Disputa de Poder e a Polícia Militar saiu na frente. Várias motos apreendidas, dinheiro, droga, menores apreendidas, simulato apreendido. Veja. Pessoal, estamos no 17º, 11º. Tem aqui, olha só, várias motos, a Operação Disputa de Poder, que foi lançada ontem, deu aí início, né? Você vê aqui, olha, várias motos. Muita gente, ah, mas tem moto de trabalhador aqui. A maioria das motos aqui está com o turbal, sem os documentos atrasados. Tem vários itens. E outra, por que prender as motos? Conversando aqui no 17º, a maioria das motos fazendo essa desoperação, a maioria dos homicídios que aconteceram foram feitos com motos. Então, uma das questões que eles estão aqui fazendo, essas barreiras. E lembrando, hein, hoje tem mais operação saída e entrada da cidade. Então, você já vai ficar sabendo aí. A operação vai continuar em Mirassol do Oeste. Fora as motos apreendidas que estão aqui no 17º, no Comando Coronel Barros, e todas as pessoas envolvidas, né? As polícias envolvidas também foram presos aí. Simulatos, drogas, dinheiro, menores apreendidos vendendo as drogas na cidade. Veja o que eu estou falando. O que eu estou falando? E aí 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 Então, várias motos aqui, ó. Turbal, sem documento, placas, sem placas. Então, são vários detalhes que estão vindo pra cá, para o 17º, né? Então, esse é o detalhe e esse trabalho de fiscalizar as motos. Mais uma vez, a gente conversando aqui, é o motivo aí dos homicídios, que vários foram feitos com motos. Então, por isso, a checagem desses veículos aqui no 17º. Bem, você viu, né? Tudo isso que a gente falou. E aqui continua as motos, né? Feito aí um trabalho do 17º. Lembrando a você mais uma vez, salientando você mais uma vez, continua a operação. E hoje, a partir aí das 17h30, vai começar uma operação na entrada e saída da cidade. Então, a gente já está comunicando, avisando a você, né? Sobre aí o trabalho da Polícia Militar, da operação que foi deflagrada ontem no nosso município. Fora isso, está acontecendo uma retagração de posse. A Polícia Militar está fazendo aí uma retagração de posse. Está fazendo aí esse trabalho de blitz na cidade. Hoje também acontece aí, mais uma vez, salientando você a partir das 17h30, as abordagens na entrada e saída da cidade de Pirassol do Oeste.